Conta essa história aí, brother. Máfia italiana! Vamos lá. É muito difícil segurar o sotaque nesse episódio. Mas a gente vai conseguir. Será? Vamos conseguir. Vamos tentar? Esse é o desafio do episódio? Então eu não tento, eu consigo. Tá bom então, eu não garanto. Mas tudo bem. A máfia é uma estrutura criminosa. O jogo vai falar disso? Estrutura criminosa, assim que chama? Exatamente. Não é uma organização criminosa? Não, porque não é uma organização. A máfia é profunda, complexa. Como assim? Ela pode ser... Tem uma máfia específica chamada Coça Nostra. E ao mesmo tempo que ela é uma máfia, ela é a máfia original. Então é bem complexo. E a origem da máfia em si explica... Dos glicos. Não, não é. Você consegue adivinhar de onde que veio? Roma. Quer dizer, Península Itálica. Península Itálica. Sim, foi o Península. Quando eu falei Roma, falei... Quando você falou grego, era lá o que você quer dizer, né? Ah, na verdade. Foram os Normandos. Ah, Normandos. Normandia. De Normandia. Os Normandos, que é uma galera que fica no norte da França, eles também tinham uma influência no sul da Itália, na região das Cecílias, principalmente. Conhece a Cecília? Eu acho que a Itália deve ser linda. Na lista dos países que a gente precisa conhecer, com história para os brother, vamos para a Itália. Rolêzinho na Itália. Imagina eu andando naquelas vespinhas pequenininhas. Ah, Itália. Empurrando a torre de pisa vizinho que eu estou segurando nela. Mas tem umas praias lindas, lindas, lindas. A gente tem que ir para lá, cara. Sim, realmente. Será que a gente consegue... Quando passar, essa vibe ruim. É um quadrupede. É. O Covid. Vocês sabem, né? É que ele está correndo pela rua. O mundo inteiro. Ele é muito rápido. Ele viaja o mundo inteiro. E aí, pode ser que... Não, mas vai acabar e a gente vai estar na Itália. Isso, justamente. Eu quase que fiz o sotaque. Ainda bem que eu parei. De qualquer forma, muita gente não sabe, mas eles, na verdade, foram os normandos lutando contra os sarracenos, que é uma galera muçulmana, que no século 9, isso, tipo, o ano 800... Fala balenco. O ano 800, não é só balenco. No ano 800, mais ou menos, 800 e pouco, eles estavam no mar Mediterrâneo, né? Os muçulmanos tinham controle ali. E uma galera, os sarracenos, eles ficaram no sul da Itália, bem ali naquela botinha, sabe? Na parte de baixo da bota. Bem, sarracenos, então, ficaram ali. Só que o que acontece? Agora que vem o gameplay. Porque essa galera não tinha terra, então os líderes locais, eles começaram... Quando chegou uma galera, eles começaram a transformar essa galera, tanto o sarraceno quanto os normandos, misturado ali, em camponeses. E aí, esse campo... O camponeses é o cara que trabalha no campo. Sim, mas ele é o cara que trabalha no campo, que tá trabalhando por um senhor feudal. Ah, sim. Entendeu? Mais específico do feudalismo. Essa galera começou a perceber que com o senhor feudal não tinha papo. Então, alguns deles fugiram. E aí, se liga só, eles foram pra região da máfia, que é um refúgio em árabe. A palavra máfia é refúgio em árabe. Então, dizem que a origem da máfia é essa. Alguns dizem. Outra hipótese, pra entender a origem desse negócio tão complexo que é a nossa querida máfia, é que é o seguinte, a palavra mafioso, com U nas duas coisas, mafioso, na verdade pode derivar de mahyas, que é a palavra árabe, que é uma gíria, que significa tipo, maluco puto da vida. Mafioso. É, como se fosse agressivo, é uma pessoa que se gaba, agressiva. Um valentão. Valentão, tipo isso. O valentão pode ser, é uma origem, possível origem, da palavra máfia. De qualquer forma, a gente teve esses movimentos crescendo drasticamente. Você sabe que hoje, as quatro maiores máfias italianas, que são a... Quando a gente fala máfia, é sempre sobre essas quatro que o cinema retrata. A primeira, é a ndrangheta, é difícil de falar, porque tem um N na frente. Andrangheta. Andrangheta. Tem um N na frente, né? Tipo... Ah, um N mudo? Isso, é difícil, né? Andrangheta, que é a região da Calábria, que é de onde vem a linguiça calabresa, inclusive. Também tem a coça nostra. Ih, difícil. Não, eu parei no meio. Mas a coça nostra é a mais estourada. Isso, justamente. Ela vem da Sicília, que é de onde vem o limão siciliano. E depois nós temos a camorra, que vem de Nápoles, aquela pizza. E... O cara... Tudo é comida, né? O sorvete. O napolitano. O cara mais chato possível. E aí tem a última, que é um pouco menor, mas aqui no Brasil ela chega chegando, na verdade, que é a Sacra Conora Unita. Agora você não tem comida. Não, é da região chamada Apulha. Ah, Apulha. E a menos que exista um prato. Docinho de Apulha. Docinho de Apulha é tipo um bolinho de chuva. Só que tu põe um cravo, pimenta. E se encaixa um cravo. Como é Apulha? Não, não. Ah! Tradicionalíssimo, não é de se ver, né? Uma Apulhazinha. Passa o creme de leite, mergulha no feijão, coloca no olho e come. A Apulhazinha. A remela dá o... A remela dá o salgadinho. Apulha é bom, Apulha é bom. Tá bom, Apulha. Fica aí a dica. A dica cultural do episódio é comer Apulha. Enquanto assiste. Tem muito restaurante. Aqui em Pinheiros tem uns três Apulhonárias. Tem mesmo? Apulhonária. Não, Apulhonários. Ah! Que é italiano, verdade? Ah! Apulhonários. Ah, entendi, entendi. Entendi, tem mesmo. Entendi, Niki. Obrigado por ter trazido essa informação valiosíssima. De nada. Eu vou pegar na tua mão hoje. Tá bom. Bastante. Tá bom. Isso. Tá bom. E te olhar fixamente. Quando alguém faz isso, é... Olha pra mim. Tu é importante. Obrigado. Olha pra mim. Olha pra mim. Mentira. Nem tanto. Tá bom, Niki. Obrigado aí por essa invasão. A minha integridade física. Se você somar a grana desse povo todo, dessas quatro máfias gostosas, que nos traz vários alimentos, você tem 163 bilhões de dólares por ano sendo rodado. É bastante. Dá pra comprar muita pulha. E esse dinheiro, na sua maioria, você sabe, vem do quê? Várias coisas diferentes. A gente não tem um caminho pra cada um, mas eu tenho aqui, olha só, por exemplo, a Coça Nostra, que é o mais famoso de todos, inclusive, né? É a parada que trabalha principalmente contratando pessoas e pistoleiros, enfim, né? O famoso encomenda de morte. Mas eles também trabalham muito com a parada de desviar e vender, às vezes, carne, olha que doideira. Cigarro e drogas, obviamente, né? Hoje em dia isso deve ser tão difícil. O que que é difícil? Desviar a mercadoria com rastreador e tudo mais, né? Sim, sim, sim. Então a pessoa tem que se preocupar também com o pessoal ficar desempregado, né? Verdade, né? É o emprego que estão gerando nesse Brasil, né? É verdade. Nessa itália. A ajotagem. Velha e boa ajotagem. Um beijo pro meu ajota. Obrigado. Se é a máfia é crime, se é os bancos, o Estado ainda sustenta eles quando eles pedem dinheiro. Uma palhaçada, né? Uma palhaçada. Uma palhaçada. E esse podcast não vai baixar a cabeça, não? Eu acho que tudo que uma mãe ou que um pai fala que é uma máfia é uma máfia. Quando a tua mãe tá contigo no mercado e o preço da vela tá caro. E ela fala, isso aí é uma máfia. É a máfia da vela. É a vaca. O frete vai orçar. Orça três fretes que a gente vai se mudar. Meu Deus. Isso aí é uma máfia que tem aqui em Porto Alegre. É tudo... 600, 650, tudo pronto. São tudo assim, são tudo assim. Então... É verdade. Tudo que o seu pai ou sua mãe falar que é máfia... É máfia. É máfia. Entendi, cara. Muito bem, Níquel. Voltando à nossa história. Muitos camponeses, então, que estavam nesse sul da Itália, né? Que aí a origem da palavra mafioso, máfia, é uma origem um pouco incerta. É a origem da palavra Itália. Vem da Península Italiota, o nome geográfico daquela península. É. Italiota vem do quê? Italiota. Não. Península Italiana. O Italiota é o povo que mora na Península Italiana. São vários povos diferentes que existiam lá e genericamente chamamos de Italiotas. Você acha que eu tô mentindo? Não. Tá bom. Obrigado por me responder. Tá bom. Você gostou da resposta? Sim, legal. O olharzinho, meu irmão. Vamos, né? Muito bom, então. Seguei. Bem, Níquel, acredite ou não, né? A gente... A gente viu que os camponeses viram, na verdade, não eram um deles, talvez. Viu que, na verdade, o ideal pra você enfrentar aqueles senhores feudais era se unir. Pegar em armas. Não, é bem armas, armas da época, né? Armas da época. Armas da época, meu amigo. É verdade. Eles serão armas também. As armas do futuro. Entendi. Obrigado, Níquel. Você tá bom hoje, né? De informativo. Níquel informativo hoje. As armas do futuro, serão armas, armas do passado, serão o quê? Armas. O ouvinte tá aprendendo muito. Tá aprendendo. Eles não aguentam mais aprender. Tem que pausar o episódio. Eu fico imaginando que deve ter muita gente chateada comigo, assim. Pior que tem. Pior que tem. Pior que tem. Não deixa o podcast... Pô, o cara tá falando, sabe? O cara tá explicando troço. E, tipo, interrompo com uns negócios chatos pra caralho. Ah, é isso. Tudo bem. Foda-se. Bem, Níquel. A galera, então, falou eu vou usar violência pra impedir o senhor Feudal de me abusar. Me abusar porque eu abuso. Ele pode ser abuso trabalhista. E eu abro teu olho quando eu falo isso, hein? Ari! Que essa agência aqui... É isso o ouvinte não acha chato. Não. Não, ele bate mal. Quando tu te interrompe a ti mesmo, é legal. Não, porque aí é esquizofrenia, né? Tá bom. Não é um problema de dialeto. Bem, de qualquer forma, a gente, então, percebe que os mafiosos, ou os grupos de camponeses que estão usando essa união, começam a cooptar outros camponeses pra enfrentar o senhor Feudal. Só que aí vem uma das principais características, que é a negativa, da máfia. Que eles começaram a cooptar forçadamente. Então, tipo assim, você vai me ajudar a lutar contra o senhor Feudal? Não, eu não vou. Então, você é um inimigo e eu vou acabar contigo. E aí a gente teve um pouco de violência... Pouco, não. A gente teve... Uma coisinha boba, né? Coisa pequena. A máfia não é tão famosa pela violência, né? Vários camponeses foram forçados a entrar nesse grupo e lutarem contra os senhores feudais. Ao passar dos anos, várias pessoas, então, começaram a fazer um esquema, esses camponeses começaram a fazer um esquema de criação da máfia mesmo. E eles decidiram não ter um senhor Feudal pra controlar aquela região mesmo. Eles contraram sobre si. era meio que um grupo parecido com milícia, tá ligado? Que era uma galera que ou você tá com nós ou não tá com nós. É porque milícia é um lance que não é tão comum aqui no Rio Grande do Sul, né? No Rio de Janeiro é o rolê, assim. São três poderes no Rio. Pelo menos aqui, talvez em alguns lugares de São Paulo tenha. Tenho, é. Aqui, assim. Nesses bairros, principalmente nessa região, não. Justamente. Mas, basicamente, pra quem não sabe... Que eu saiba, né? Sim, pra quem não sabe, a milícia é uma resposta não estatal à diminuição de violência, que acaba, né, fazendo outras coisas, serviços como ganhar dinheiro vendendo gás e outras coisas. E os comerciantes são obrigados a pagarem a milícia. Isso é importante também. Nem sempre o morador. Em raríssimos casos, o morador também tem que pagar pela proteção forçada da milícia. Mas isso, a grande maioria é o empresário. Olha ele aí, essa raça injustiçada. O empresário, o dono de algum comércio que for, ele tem que pagar uns 300, 400 contos por mês pra milícia. Taxa milícia. E o morador, ele sabe como é que ele paga? Ele paga indiretamente. Tipo, por exemplo, alguns lugares no Rio de Janeiro só vendem gás que a milícia vende. A gente só pode comprar gás da milícia. Ou até algumas empresas de internet, mas menores, né, fornecedores de internet, eles têm uma taxa que aumenta um pouco o valor da nossa internet, porque é a taxa da milícia. Caralho. É um poder paralelíssimo, assim. Não é uma galeriquinha. É um rolê real, assim. E o crescimento da milícia demonstra que é o enfraquecimento do Estado no Rio de Janeiro. O Estado não, o Estado-Estado. É o conceito, né? O governo do Rio de Janeiro, ele tá tão fraco que ou você se submete a isso, ou a milícia não te protege de outros crimes que a violência é envolvida com tráfico de drogas e armas, mas, né, porque a milícia, ela tem, ela te garante uma proteção muito mais sobre o dia-a-dia. Isso é um lance importante. Milícia é crime. São criminosos também. Só que eu, se eu saio de casa, a chance de eu ser esfaqueado na rua, porque alguém vai roubar meu celular e tá doidão, enfim, é uma faca, é muito menor numa área de milícia. Muito menor. E se não tiver milícia ali, essa chance é uma chance relativamente alta. Louco, né? Pra caralho. Triste também. É muito distante da minha cabeça. Isso aí é meu bairro, tá ligado? Meu bairro é literalmente assim. Mas, enfim, beijo pra milícia lá do bairro. Grande abraço. Grande abraço. Não, tô brincando. Milícia é crime e é ruim, porque é crime. E não sou a favor de crime, porque é crime. Enfim, aí, se liga só. A máfia começou a fazer o seguinte, a gente aqui, nessa união nossa, começaram a valorizar um lance de família, que é o grande lance da máfia. Você gosta disso? Gosto de família. Não. Ninguém, quer dizer, até tem uma cara que não gosta. Um monte de gente não gosta. Não, mas o conceito de família você acha maneiro, né? Acho legal. Sim. Gosto de Natal. Sim, é verdade. Não tem como gostar de Natal e não gostar de família. É, eu gosto. Justamente, justamente. É uma das coisas que eu mais gosto da máfia. O Natal? A família, né? Tem um apego e eu acho legal. Sim, sim. Eu acho que isso não é longe de ser uma parada exclusiva minha. Eu acho que talvez é uma das coisas que mais atraem as pessoas a filme de máfia. É tipo, tu vê que, porra não, os caras estão... É uma união, né? É uma união. Foda. E eu gosto muito de filme de máfia também. Filme de máfia é foda. Tem um jogo máfia que relançaram agora, o Remaster. Ficou sensacional. É a dica cultural do episódio. E Sopranos. E Sopranos, que você fala pra assistir sempre. É, eu não assisti não. Nunca assisti, mas eu vou assistir. Bem, o que vai acontecer? A galera então fala, ó, família, fidelidade, honra e vingança. O último foi de mal. Do nada. Pô, tá uma merda. Pô, vou entrar, né? Não, não, mas a ideia era vingança sempre. Ai. É, o pessoal lá... Porque a vingança, ela tem pra eles, né? Um lance pedagógico, né? Tipo, se você não se vingar, a pessoa vai fazer de novo. Deixa crescer o monstro, né? Justamente. Cortar o mal pela raiz. É, não dá pra alimentar o monstro. Exato. Não se vingar é dar comidinha pra ele. É, é isso aí. Droga, eu tô concordando com a máfia. É, porque tu tá muito mafioso hoje. De qualquer forma, até os anos 20, a máfia vai chegar lá, 1920, a máfia vai crescer, só crescer, só crescer lá na Itália, ser muito poderosa. Até que, em 1920, o menino, menininho, chamado Benito Mussolini, ele toma o poder, porque ele cria o Partido Fascista, que tem o Faccio, que é um machadinho, um símbolo. E ele falou, agora é mão de ferro, agora é eu que controlo tudo. E aí, a partir disso, nós tivemos a máfia sendo localizadamente punida e execrada, tá ligado? Muitos membros da máfia foram presos, muitos membros, porque Fascista não deixou a máfia crescer. Cresceu, cresceu o Mussolini. E como foi essa, tipo assim, como é que o cara conseguiu fazer isso? Porque eu imagino que, talvez, não tinha os tentáculos, e os braços, e as mãos, e os alcances. O cara dá vários exemplos. Talvez não tinha o mesmo alcance na época, mas já devia ser uma máfia, né? Sim, sim. Tipo, como é que ele acabou com a máfia na Itália? Cara, na violência, eu acho que é muito mais sobre a máfia, não. Porque, tipo assim, o governo que existia antes era um governo totalmente compactuado com a máfia. Que existia lá, que era um império do... Esqueci o nome do imperador, mas era o imperador que tinha lá. Vitor Emanuel. Vitor Emanuel era o imperador antes do golpe do Mussolini. E aí, o Vitor Emanuel, ele tomou o golpe. Então, rolou uma reestruturação muito rápida. E acabou com os Camisas Negras, que era o movimento dos fascistas lá na Itália. Fizeram a marcha sobre Roma, tomaram o poder. Foi um golpe de Estado, entendeu? E aí, esses golpes de Estado tiveram condições pra ir local, sabe? De local a local. Só que, acredito que se quiser, a máfia naquela época não era tão poderosa quanto a máfia hoje. Tá ligado? Então, porque a máfia e o Estado era a mesma coisa. É como se a máfia, de certa forma, tivesse se acostumado. E aí, quando ele toma o poder, ele prende uma galera, coopta alguns, claro. Então, ele dá uma bagunçada gostosa lá na máfia da Itália naquela época. Que vai sofrer muito até a derrota da Itália na Segunda Guerra Mundial. E aí, eles jogaram tudo pros Estados Unidos? E aí, o que acontece? Muitos vieram pra América, foram pros Estados Unidos. Muitos nesse momento. Teve alguns que vieram pro Brasil, será? Ah, tem, pô. Tem casos de gente que veio pro Brasil. Mas a máfia no Brasil nunca cresceu tanto, né? Outras... Porque o Brasil já tinha a galera do crime, né? Mas nos Estados Unidos, vingou muito, né? O Capone, né? O Capone é um exemplo, eu vou falar um pouquinho dele depois, no episódio. E... Porque nos Estados Unidos rolou uma galeraça de imigrantes italianos. E isso fez com que a... Não é bem máfia, né? Que tem nos Estados Unidos. É a galera inspirada na máfia. A galera que veio da máfia e criou a própria organização aqui. Ah, mas criou uma máfia aqui. É, é porque... Como eu te falei, máfia é um lance complexo, né? Porque máfia pode ser a coça nostra. Entendeu? Especificamente. Bem, de qualquer forma, quando os aliados na Segunda Guerra desceram o cacete em todos os fascistas da Itália e a guerra acaba em 1945, nós temos uma ascensão muito maior da máfia chegando lá. Porque a Itália entrou em crise logo depois disso. E a crise, né, brother, é um momento super conveniente para poderes paralelos ao Estado que está em crise ganharem força. Que é a mesma lógica que aconteceu com a milícia no Rio de Janeiro. O poder, o Estado centralizado estava fraco. Não estava conseguindo lidar com a violência. Isso deu espaço, um vão de poder, para que outras organizações nascessem. E aí nós temos pessoas que vêm dos bombeiros, pessoas que vêm da polícia mesmo, militares em geral, criarem esses grupos que nós chamamos de milícia. E está aí até hoje. Mesma coisa aconteceu lá, cresceram muito. E, assim, nessa época, logo depois da Segunda Guerra, meu irmão, a máfia, o que você vê de filme de guerra, essas paradas, 90% é nesse período, assim. Nos Estados Unidos também. Muito bem, esse lance de proteção forçada, que eu estava falando da Itália aqui. É muito desgraçado. É muito bacilo. Que é, ou você está com nós, ou você não está com nós. E quem não está com nós... Ah, está contra nós. Está contra nós, exatamente. E aí a máfia continua com isso, sempre manteve essa pegada. E, pô, é da onde vem boa parte da grana deles também, né? Você perguntou como é que ganha a grana. É, tipo, hoje em dia, sabe? Como... Deve ser alguns crimes, que eu imagino os crimes que antigamente eram escalonáveis, hoje ainda deve ser complicados, assim, né? Tipo, tu vai desviar a mercadoria, tu vai extorquir comerciantes, empresários de uma determinada região. Eu acho que deve ser muito mais difícil isso hoje. Não sei. Tu acha que não? Cara, tudo é uma questão de o quanto inserido ao Estado a máfia está. Que, no mínimo, é muito. Tipo, who watches the watchmen? Tá ligado? Tipo, é a mesma coisa com a milícia. Novamente, é a mesma analogia. Porque quem fiscaliza é um membro das organizações, tá ligado? Então, se os caras quiserem, sabe, barreira fiscal e tudo mais, é só desenrolar, velho. É foda, cara. É uma máfia. É máfia do caralho. Eu ia falar. Mas é... A máfia é uma máfia. É a máfia. É a máfia do caralho. E aí a galera vive disso. Principalmente, né? O lance de pegar uma grana com o fazendeiro, com o comerciante, com o Estado, com o que for, pra não descer o cacete na região. Cangaceiro fazia isso também. Muito cangaceiro falava, ó, eu vou chegar aí semana que vem e se vocês não me derm uma grana, eu vou descer o cacete nessa vila, nessa cidade, sabe? É um trabalho que é desgraçado mesmo. Muito bem. Tudo isso acontecendo. O Estado foi se reestruturando agora com mais poder a máfia ainda, depois do Mussolini. E depois disso, uma coisa que a gente tem que entender é que nos anos 80, quando o Mussolini era bem mais próximo, a gente teve uma tentativa de moralização do Estado italiano, que é, vamos acabar com essa máfia, tá ligado? E aí você tem uma galera que vai tentar viver resolvendo os problemas que a máfia vai ter gerado lá na Itália, que é com a Operação Mãos Limpas. Uma operação de 1980 e nessa operação, 24 juízes e promotores foram assassinados enquanto investigavam a máfia. E por mais que ela não tenha sumido com essa operação, muita gente perdeu... Dá uma medida, né? É, não, muita gente foi preso, muita gente de várias máfias diferentes, mas tá aí, tá até hoje. Não resolveu. Louco, né? Cara. Você quer... Você tem ideia de qual seria o seu nome de mafioso? Ah, não sei. Eu acho que teria que ter um... Tem que ter uma parada italiana no meio também, né? Tem que ter um, acho que pra... Enfim, parecer mais um pouco serido. Mas eu não tenho... Eu não tenho nenhum nome em mente, mas eu... Eu acho tão... Esteticamente bonito mesmo. É, não, é esteticamente bonito, mas... A parada de me dar uma grana aí, ou pode acontecer qualquer coisa, me soa tão errado. É errado pra caralho. O que me lembra... O que o Estado faz com vocês, né? Não, me lembra a parada de... Me lembra aquela figura do bullying de colégio, assim, que eu não cheguei a sofrer, mas... De que tem nos filmes do cara cobrar, pegar o dinheiro da merenda da outra criança. Ah! Pode crer. Que, obviamente, é bem mais tranquilo do que matar alguém. O Capone pega o dinheiro de merenda de criança, imagina. Mas é... É muito semelhante, é isso. Eu acho muito desgraçado. E eu sei que o crime organizado, às vezes, migra por umas paradas que a gente não faz ideia. Do tipo... Esses vezes eu tava vendo que tinha umas paradas de crime organizado relacionado a... Sei lá, exportar sucata e lixo pra outros países, assim. É igual carne, pô. Os caras... Contrabandei a carne aqui. Carne, tá ligado? Como é que dá tanta grana? E tem um crime que eu não me lembro o nome desse crime, mas ele tem um nome muito diferente. Que é o crime também de tu roubar... Não roubar carne. Mas tu roubar boi. E matar... Às vezes os caras, tipo assim, tem uma fazenda de gado. Os caras chegam lá com um caminhão de detalhes. Mata os bichos. Eu mato os bichos do jeito mais cruel possível. Corto lá mesmo, deixo lá mesmo, coloco no caminhão e levo. Porque, imagina, o tamanho do... Sei lá, a maioria dessas fazendas... A parada de agropecuária fica muito bem lá perto do Mato Grosso, dessa galera. Tipo, nem fodendo que tem fiscalização suficiente o canal E4, né? Então isso é um outro tipo de crime que... Rola? Rola e rola muito. E a ponto de ter um nome próprio pra isso e ser um crime grande. E aí que eu me dou conta que existem várias paradas que não é só tu roubar alguém na rua, desviar dinheiro, sei lá, desviar mercadoria. Mas tem como fazer crime. Tem como fazer uns criminos, né? Ganhar criativo no crime. É. É, mano. Tem um golpe, né? Às vezes, do tipo, sei lá, tu tem uma rede de golpe de ligação, uma rede de caras que vai... Startup, né? Uma startup do roubo. Aqueles caras que vão roubar... Eu sou bem ignorante em relação a assaltos, mas esses dias eu vi até uma dica pra quem tem carro, né? Quando fecha o carro, olhar a porta, porque tem um lancezinho que é um alarmezinho que ele anula o alarme de todo o fechamento automático da porta. Então tu fica um carro de estacionamento com, sei lá, uma caixinha, não sei como é que é o mecanismo, ligado. O cara sai do carro, aperta e sai, vai pro mercado. Só que não fechou. Só que tem que testar. Você tá falando pra dar a dica? A dica é puxar. Porque daí o que acontece, o cara vai lá a pé e vai a pé. Abre todos os carros, vai tirando um por um, tira o que tem dentro. Doideira do caralho. Ainda bem que o meu carro não tem alarme assim. Tem que fechar a mão. É. Ainda bem que eu sou pobre. Ainda bem que eu sou pobre. Nem que eu te roubo. Nem que eu peguei teu dinheiro. Exatamente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas características de cada uma dessas nossas queridíssimas máfias. Corporações que mataram milhões de pessoas. Que a primeira delas é a própria Coça Nostra. E a Coça Nostra que nasceu no sul da Itália, regiãozinha mais do sul. E ela também foi para a USA. De acordo com alguns mafiosos, o verdadeiro nome da máfia é Coça Nostra. Então, alguns mafiosos falam que não, não tem diferença. É uma coisa que a galera entendeu errado. Se perdeu aí porque rolou uma romantização da máfia muito grande. E isso acabou misturando a história com ficção e tudo mais. Ninguém sabe o que é Al Patino, Al Capone, Tony Montana, Scarface. É meio confuso. Bem, a Coça Nostra também se apossou de juramentos e rituais maçônicos. Eu quero falar para você agora os 10 mandamentos da máfia. Vamos lá. Vamos ver o que a gente está de acordo. Certo. E o que a gente vai... A gente tem algum contato da máfia para ligar e cancelar de repente? Se a gente não aprovar nenhum mandamento. Eu não sei. Se a gente não aprovar algum mandamento, a gente pode mandar e-mail. Mandar e-mail. Ou tentar entrar em contato de alguma forma. Seja contato espiritual. A gente vai conseguir. Contato espiritual com a máfia. Tá bom. Bem. A primeira, Níquel. Fique de olho aqui para ver se você acompanha o raciocínio de um mafioso. Número 1. Ninguém pode se apresentar diretamente a um de nossos amigos. Como não pode se apresentar? Oi. Quero saber o que é esse negócio de máfia aí. Não pode. Você sempre tem que ser feito isso para um terceiro. Tipo assim, ó. Níquel. Vem cá, Níquel. Eu sou seu amigo. Tá, não, não. Tudo bem. Eu quero te apresentar para meu irmão. Tá. Irmão, acho que é espanhol. E aí, ele... Eu que estou apresentando você para ele. Tá. Que é um mafioso também. Porque eu quero que você seja um mafioso, entendeu? Não. Total sentido. Total sentido? Claro. É uma barreira de proteção, né? Hum... E aí, tu chega no... Esse cara indicou aqui. Se der merda, ele que se foda. Ah... Tu que botou o brother. Tu que botou o brother. Tu vai ser responsável. É. Cuidado com quem tu traz. É. Boa. Boa. Não. Tá fazendo total sentido. E não é agressivo? Tá tudo certo. Não. Também não. Então... Número dois. Esse aqui... Fica para a audiência. Porque... Porque... Ó... Volta para a câmera lá para se sentir atividade. Vocês aí. Ó... Meninos da audiência. Que é a maioria dos ouvintes, inclusive. Ó... Presta atenção. Nunca olhe para as esposas de seu amigo. É. Você acha que a gente não vê vocês, né? Tá. Meio que não... Não olhar para as meninas dos caras. Exatamente. Nunca. A parada, tipo assim, ó. Tô aqui com a mina. Com a minha mulher, minha esposa. Hum. Se... Meu irmão, se... Se tu olha... A máfia inteira fala... Você cometeu um crime contra os juramentos da remanamento da máfia. Bagulho super sério, entendeu? Hum. Eles tratam como algo super sério. Os mafiosos, inclusive, eles não tinham a fama de não trair as mulheres. É. É a fama deles. Fama. Tá. Bem. Outra coisa. Nunca seja visto com policiais. Sabe aquele teu amigo brother que virou... Eu sou contra. Por que, Niquel? Porque... Imagina tu é da máfia. Ele. Tu é da máfia. Eu acho que tu tem que aparentar fazer parte de uma sociedade que às vezes tu não faz. Então acho que tu... Ter braços dentro da polícia faz parte para te desempenhar bem em teu papel. É. Então... Anota no e-mail, hein. É. Enfim. Mas é mais sugestão. Também não quero... Esse é mais sugestão. Tudo bem, tudo bem. Outra coisa. Esse aqui é um nosso purista. Não vá a bares e boates. Durante a Covid. Tá. Parabéns. Não pode ir no barzinho tomar um negocinho? Se você for um mafioso, Niquel. Mas por quê? Ah... A imagem da máfia. Porque a máfia tem um... Agora falando sério. A máfia tem um lance de moralismo muito forte. Hum. Tá ligado? Não é uma galera louca. que só quer ganhar dinheiro. Não. Tem uma moralidade por 10 mandamentos. Entendeu? Tem uma conduta muito clara. Mas em bares, cara. Tipo, tomar uma coisinha... É. Infelizmente a máfia, ela não acha que a gente deva tomar um mazinha. Então, quer botar no e-mail? Vai pro e-mail. Tá bom. Então, abre o olho aí, máfia. Sugestões. É mais uma imposição mesmo. Tá bom. Um bobozinho tomar um negócio assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó. E aí, é bem claro que mesmo quando a sua mulher estiver prestes a dar a luz, se o coça nostra te chamar, você tem que ir. Tem que estar sempre disposto. Em qualquer situação. Ele até fala, mesmo quando a sua esposa for dar a luz. Tudo bem. Porque a partir do momento que tu aceita isso, tu tá disponível pra tudo isso, tu sabe que a tua mulher tá grávida e tu tá disponível pra isso, tu tem que ter um plano B. Tá dando tempo pra você se organizar, né? É, tu tipo assim, pô, eu sei que se a máfia me chamar, a qualquer horário eu vou. Então, eu sei também que quando a minha mulher for ganhar o filho, não tem como esperar. Então, o que eu vou fazer é... Ter um brother. Ter um brother na poliguê que eu, meu Deus, treta, vou ter que resolver duas coisas. Até mesmo se não se tronfor na máfia... Vale pra vida. Vale pra vida. Tem um plano B pra situações tão importantes. É verdade, é verdade. Um momento mágico desse. É verdade, Níquel. Compromissos devem sempre ser honrados. Parabéns, máfia. Acho que fica aí o nosso parabéns. As esposas devem ser tratadas com respeito. As suas próprias esposas. Parabéns, máfia, novamente. Quando lhe for solicitada uma informação, a resposta deve ser a verdade. Isso aí é profundo. Parece bobo, mas não é. Fala, é verdade. É, Níquel, mas... Chegar pro chefe, pro capo. Não sei o que eles falam. Pro capo. É, estou aí bonito com essa roupa escrota. E aí, se você falar que tá bonito, você vai dar desrespeitão de 10 mil a menos. Então, você tem que falar capo. Perdona, né? Não, não, não. Mas aí... Esse capo... O capo é o chefe dele, né? Mas não é o chefão, é só um capitão. É, não necessariamente. Porque o chefão é capo também. Mas não necessariamente. Todos os capos não são chefão. Porque se ele é um cara que pergunta e sabe que o cara tem que falar a verdade e se sente ofendido, ele não merece ser capo. Aí humilde. Aí humilde, hein? Não merece ser capo. Se o cara perguntou, o outro respondeu, ele sabe que tem que responder a verdade. Então, pra mim tá certa a lei. Tá certa a lei. É. Não tá no e-mail, parabéns. Novamente, máfia. Outra coisa, não se pode apropriar de dinheiro pertencente a outras famílias ou outros mafiosos. É óbvio, né? Até agora, na verdade, não tem nada de muito revolucionário nessas leis aí. Não. E a última é pessoas que não podem fazer parte do Coça Nostra. Primeiro, qualquer um que tenha parente próximo na polícia. Segundo, qualquer um que tenha parente infiel na família. Olha aí o ouvinte de novo. Por que você tá acusando o ouvinte? Não sei. Infidelidade. É muito específico. Ó, qualquer um que se comporte mal, seja o que signifique, ou qualquer um que não tenha valores morais. Sabe? Aparentemente, tirar a vida de uma pessoa não é tão imoral para o Coça Nostra. Gostou do Coça Nostra? Gostei, gostei. O se comportar mal... É complicado. Não, é que eu imagino que é. Fala de um sociólogo ali. O se comportar mal, eu imagino que é. O cara que vai... Presepeiro. Causar. Que vai... Vai querer brigar quando não tem que brigar. Desrespeitar. É. Eu tô bem alinhado, na verdade, com os valores. Tá aí, né? Se quiser trocar um e-mail. Bem. Nós temos também agora a Camorra, que é uma outra organização também mafiosa, lá da Itália. Ela é da região da máfia da Cilícia. Ela também é brother da Coça Nostra também. Então... Cilícia? É, que é da região C... Cilícia, não. Cicília. Desculpa, gente. Cílica. Ciciliana. É de Cicília. É porque Cilícia é Cicília. Enfim. Todo... Esse aqui é uma coisa interessante. Camorra não é necessariamente um grande grupo unificado. Camorra é tipo a Grécia Antiga descentralizada. Tipo, cada regiãozinha... Tem várias camorras. Mas aí elas dão... Às vezes estão juntas. Às vezes é guerra interna. São clãs que existem dentro das camorras. Clãs familiares. Então isso é interessante. E aí nós temos centenas de clãs diferentes espalhados pela Itália. E assim, cada clã tem diferenças bem drásticas. É muito confuso daí, né? É o que... Pô, receitinha pra dar briga. É. Receitinha pra dar briga. Bem, a revista Fortune fez um levantamento e descobriu que a Camorra é o terceiro maior grupo de crime organizado do mundo inteiro. Eles fazem 5 bilhão de dólar por ano. Dá pra comprar muita coisa. Mas também tem muita família. Muita família, né? Aí fica fácil. Na Camorra, hoje, os clãs mais poderosos são os Matarela e os Aliandes de Secundiglian. Não sei porque eu tô engraçado. Mas é isso. Então, ó. Ouvi um Matarela no sobrenome do brother. Ouvi um Aliandes de Secundigliano no sobrenome do brother. Os dois sobrenomes, né? Já abre o olho. Não que seja uma coisa negativa. Já abre o olho pra pedir. Opa, me mando e meio aí. Consegue o emprego. Vai, RH. Me preocupa com as contas do RH. E aí, as atividades da Camorra são várias. Desde agiotagem, contrabando de cigarro, tráfico de drogas e importação de carne. Irregular, né? Mas, principalmente, jogo clandestino e produção de cimento. É louco, né? Isso, eu não esperava. Isso, é. Os caras, eles... Por ser ilegal. Já é crime. Já tá no crime. Tá ligado? Aí, como já estão no crime, eles compram coisas ilegais. Faz o negócio. Só que, ilegal. Tipo, igual o Neymar com o imposto. Mas o cimento é um... Aparentemente, vale a pena pra máfia. Então... Deve valer a pena, né? Deve valer a pena. Nosso terceiro grupo mafioso do dia aqui no nosso podcast super informativo pra você, curioso e a vontade de entrar no mundo das drogas e da criminalidade italiana. É a Ndrangheta. Tem um N na frente. É muito difícil de falar. Ndrangheta. Que também é chamado de Famiglia Montauano. Que é muito melhor, né? Pra quem me adiantar. Ele não é nenhum tão famoso quanto os Camoura e os Coça Nostra. Mas também são bem famosos. E atualmente, eles ainda são mais fechados porque eles são mais negócio da família. Sangue, viu? Tem que ser... Sanguinho. Tem que estar lá. Tem que ter sangue de alguém pra entrar. Ah. Fechadíssimo agora. E o que eles fazem? Um monte de coisa diferente, mas principalmente o que faz eles serem mais famosos, podemos assim dizer, porque eles tentaram dar um golpe na Itália. Na década de 70. Tomar o poder da Itália. Ah, eu... Bom filme, né? Não tem como não dar uma simpatizada com quem tenta... Dar um golpe. De golpe de Estado? É, tipo uma família, assim. É meio... É, não é que seja uma família, né? Porque aí, pô, agregou, né? Casou outra pessoa. É, misturou sangue. E aí dá umas variadas, né? Mas eles... E eles são um grupo grande também. Eles tentaram no dia 7 de dezembro de 1970, lá na Itália, dariam o golpe Borghese. Dá pesquisada aí pro ouvinte, o golpe Borghese, mas que não funcionou. Mas não funcionou mesmo? Ou funcionou perto? Não, não, não. Não funcionou mesmo. Foi uma noite que eles tentaram dar um golpe pra Itália toda. Não rolou, a polícia segurou lá tudo na zona. Mas tipo assim, vamos lá. Eu estava tomando uma. Vamos, vamos, vamos. Ah, duvido. Duvido. É, alguém falou duvido. Pegar um país pra ti, duvido. Não conseguiram. Eles, novamente, né? O lance de ser família de sangue é um lance que fecha muito a Andrangheta. E por isso, os caras, por mais que estejam muito poderosos, eles não têm tanta fama. Mas a Andrangheta é importante entender que eles, ó... Tráfico internacional de droga. Descarte de resíduos ilegais. Aí, ó. Específico pra caramba. Aí, ó. Mas o que seriam esses resíduos ilegais? É... Urânio. Não, é tipo assim, às vezes tu descobre que tem uma empresa lá que produz um resíduo, sei lá, uma empresa que faz pneu, produz um resíduo que tem que largar a tal distância de acordo com tal fiscalização em tal lugar, porque é um resíduo super tóxico. Certo. Aí, tu é da máfia, tu negocia assim, ó. Eu, fiscal, te jogo esses 500 aqui por baixo, tu vai assinar esse papel e nós vamos largar essa porra no Rio. Quem é que larga? A máfia. A máfia vem... Vem um caminhoné, um cara lá... Isso aí. É bem que isso. Irado, irado, irado. É um esquema, né? É, não é irado porque é aquecimento global, né? É. Então eu sou corto. É. Contrabando de armas. Precisando daquela 12? Entro em contato com a Andrangheta. E extorsão, né? Me dá o dinheiro de mato. Clássico. Esse não tem criatividade nenhuma, né? Usura. Me dá, me dá, me dá. Até o povo fica te pedindo pra sempre. É. O que é pior, me dá dinheiro. Eu vou tentar fazer isso contigo depois. Só me dá dinheiro. Eu vou te extorquir hoje. Me dá dinheiro, me dá... Eu quero 40 reais. 40 reais. 40 reais. Extorsão isso. Tá bom. Essa é a minha extorsão. Tá bom, tá bom. Eu tô tentando... Isso aqui não é um vídeo pra eu tentar entrar na máfia. Ah! Eles vão avaliar... Eles vão avaliar meu trampo. É mais ou menos assim, ó, máfia. Exagerou. Sério, eu vou apertar a cara mais forte. Será que eu passei? Provavelmente, Nick. Provavelmente. Eles têm a usura, prostituição, falsificação e tráfico de seres humanos. Coisa boa, né? Pô, o tráfico de seres humanos... É muita maldade. É muita maldade isso. Não, mas... Além de ser muita maldade, é tão, mas tão mais comum do que a gente imagina. É. E movimenta tanto dinheiro. Porque não só você consegue pessoas pra escravizar real, ou escravos sexuais, uma coisa pesadíssima. Sim. Como órgãos também. Tá dentro, é um subtópico... Na verdade, o tráfico de órgãos é um subtópico do tráfico de humanos. E o Brasil é um dos países que tá lá. Manda bem. Manda bem o tráfico de tráfico de humanos. Manda bem o tráfico de humanos que eram os números vinhos. Sim, sim, sim. Aqui a galera mete louco. Bem, no total... Cuidado com aquela oportunidade de emprego... Bom demais. Que não tem como negar. Eu vou lá pro Canadá e eu vou trabalhar com esse cara aqui que falou que eu vou ganhar super bem, só vou ter que pagar esses primeiros seis meses lá. Isso é muito, muito comum. Então, esse lance é o mais comum. De trabalhar fora. De trabalhar fora. Ah, não, sei o que. Eu acertei com o cara que ele consegue o visto. Eu vou pra lá. E aí, nos primeiros três meses eu tenho que trampar pra ele pra pagar essas paradas. E quando vê, tu tá conhecendo... O Caminhão, né? O Harvey Weinstein. Não, o... Como é que é o... Qual? O Capone? Não. Da ilha. O Epstein. Ah! Quando vê, tu tá na ilha do Epstein. É verdade. É pior que o lance dele é no tráfico de humanos mesmo, né? Caralho, pesado demais, né, cara? Isso é bem comum. O que tu acha que as pessoas que são bilionária fazem, cara? Jogam LOL? É. Eu ia jogar muito LOL. Com humanos. Vai lá. Vai lá, vai lá. Corre pra lá com a espadinha. Se fico... Será que também os caras compram... LOL humano, é isso? Eu nem sei direito como é que é o LOL, mas eu já vi. É tipo um xadrez. É, e fica lá em cima e mandando as pessoas... Pega a espadinha, pega, 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 pega. Numa ilha, né, que eles compraram. É verdade. Não, é bilionário, eu... É muito dinheiro e eles precisam alcançar alguma coisa difícil, né? Esse é o imaginário popular. Talvez a gente esteja... Talvez a gente esteja muito ignorante em relação a isso. Mas o imaginário popular, e me incluo nesse imaginário, é pensar que tu deve ficar meio difícil de ter estímulos depois de algumas conquistas, não só financeiras, mas talvez seja difícil de sentir umas paradas. E aí, quando tu vê, tu tá... Tu se perde na... Tu tá mordendo o rosto de humanos, assim. Entendi. Pra ver o pavor dos olhos. Sim, sim, né? Pra ganhar alguma coisa, né? Não, concordo. Só faltou terapia, né? Novamente aí, ó. Podia ter a má filoterapia. Nossa, imagino que... Deva ser... Muito complicado lidar com isso. Com um bilionário, ser bilionário? Ser bilionário. Ninguém pensa neles, né? Ninguém não, é o povo sofrido. Sofre muito. Acabam cometendo deslizes. É muito poder, né? É muito poder, pode fazer tudo. Eles querem brincar de Deus. Não, mas é muito... Ninguém nunca fez essa frase. Não, mas é muito, cara. É. Imagina tu bilionário, vinte. Nossa, acho que ia comprar um computador. Acho que era que é burro. Comprar um computador muito legal. Comprar um gigante de som. Eu ia tomar banho de piscina todo dia. Todo dia. Todo dia. Troca a nova. É boa, você tá comendo mais batata palha à vontade. Batata palha boa, né? Aquela é batata palha ruim, não. Grosso, né? Tu gosta de qual? Eu não posso falar, Marcos. Da fininha? Da fininha que tem uma salsinha junto. Ah, eu gosto de mudar um pouquinho mais com a salsinha. Mais com a salsinha? Aquela marca branca e vermelha? Eu não sei, acho que todas são batata palha. Não, não. Não sei, mas é que tem qualidades, né? E batata palha, assim como o biscoito, que eu já falei aqui nesse podcast, e ele é o tipo de coisa que... Batata palha é um negócio que a marca conta muito pro sabor. Então é outro produto, praticamente, de acordo com a marca. Mas eu não vou falar o nome de marca, nego, porque ninguém tá me pagando e ninguém tá me deixando bilionário pra eu poder viver disso. Ainda. Ainda. De qualquer forma, Andrangheta... Tô aprendendo a falar o nome deles. Andrangheta, eles... Em 2013, a Itália calculou os ganhos e deu 53 bilhões de euros. Só Andrangheta. Só quero deixar claro que eu também não acredito muito nesses cálculos. Pode ser. Porque é muito sem base. É, um chute dos atletas do chute. Se eles sabem... Se tem o estrado do banco e não prendem, os caras... É, não, não é. Se eu... É tudo vagabundo. Não, eles calculam de acordo com as perdas, né? Ah, calcula. Calcula aquele jeito. A língua, que língua escrita eu conheço. Eu não sei porquê. Ah, agora a última organização aqui, que aqui no Brasil ela brilha. A Sacra Corona Unida, em 1981, que a tradução é a Coroa Unida Sagrada. Essa organização, ela é considerada a quarta mais poderosa. Fiz um top 4, esqueci de deixar isso claro, né? De poder nessas máfias. E aqui no Brasil, a Polícia Federal falou que aqui é lotado. Que tem muito. Que tem muito. Sacra Corona Unida, é muito poderosa. E em 2010 foram apreendidas 4 toneladas de drogas nos portos brasileiros com destino à Europa. Brasil, meu irmão! Para ser um episódio. Exportando, hein? É verdade. A gente, meu irmão... A droga, o Brasil... Mas esses aí são mais das drogas. Mais das drogas, por mais que eles, né? Enfim, também façam outras coisas. Todo mundo faz. Só que aqui no Brasil, pelo menos, a gente está de parabéns. Porque a droguinha e a Sacra Corona Unida está muito junto. E deixa eu falar uma coisa importante. O lugar que foi apreendido, Níquel, é nada mais nada menos que o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Há 15 minutos da minha casa. E é do lado da minha casa, bagulho. E lá, então, é legal. Tu acha que tu já viu uns mafiosos perto da tua casa? Já vi gente estranha perto daquela casa lá. Mas os mafiosos? Não, não, não. Nunca vi, não. Mas, de qualquer forma, eu quero imaginar que já passou por mim. Com um saco cheio de ouro. Com um fuditudo. Tu acha que é um gnomo? E ficou com medo de mim. É, ficou com medo de mim. Me pensou em me chamar. Para entrar na... Ah, vamos lá. Enfim, mas é sério. É do lado da minha casa. E o porto é muito grande. O porto tem que vigiar. Vigiar. Não precisa achar que pararam. Drogas, prostituição, tráfico de armas, extorsão. Aquele exemplo que você deu, né? De ficar cutucando. Aliás, me dá um dinheiro. Vou continuar depois. Tá bom. 2 bilhões de euros por ano. A nossa sacra corona, UNITAR, ela faz no mundo. Então, ela tá ganhando grana. O Brasil tá enriquecendo. Essa organização mafiosa. Um beijo pro Estado brasileiro. Vem aqui, ó. Então... Fala, meu amigo. Pra terminarmos esse episódio com a autoestima, com a imaginação, que é a coisa que o nosso podcast estimula. Oi, tá. Que é a coisa da cabeça. Que é o seguinte... Caralho, eu quero tudo nada. Ó, eu quero falar do Al Capone. Fala, então. Al Capone. Fala, fala. Fala uma vez. Vê se te orienta. Ah, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. O Al Capone, ele começa... Nosso episódio sobre ele falando a frase dele, que é... Podes obter muito com... Podes obter muito com boas palavras em um revólver. Mais do que com boas palavras apenas. Errado ele não tá. Não. Por favor, eu boto o 38 aqui. Brabo. Eu acho que ia facilitar pra pegar os 40 reais que tu tá me devendo. Justo. O nosso queridão nasceu em Brooklyn. Tá bom, o Al Capone é do Brooklyn. E ele é de imigrantes italianos, obviamente, né? De qualquer forma, ele é de família muito pobre. E quando ele era muito jovem, ele já está envolvido nas quadrilhas. Você viu aquele filme Warriors? Ah, não. Pô, é bom. Cara, você vai... Não vi, não vi, não. Filmaço. E é porque é na época das tribos suburbanas, tá ligado? Tribos de... Tribos suburbanas, tipo, pequenas organizações pequenas mesmo, assim, que eram espalhadas por Nova York e tudo. Muito bem, aos 14 anos, ele foi expulso da escola porque bateu na professora. Olha que legal, né? Gente boa, gente boa. De qualquer forma, ele foi crescendo, criando a sua organização, valorizando. E ele, o que mais fez o Al Capone ganhar dinheiro é a Lei CK dos Estados Unidos. Vai trazer o paralelo? Olha. Vai trazer o paralelo agora? Será que eu vou? Ou você quer? Não, não. Faço questão. O Al Capone... Ó, igual ele bate o professor também. É outro pra provar que eu tô na máfia. Eu tô falando da guerra às drogas, Níquel. Mesma coisa. A proibição, mas é? A proibição, ela dá espaço pra uma maneira ilegal de conquistar droga. Sabe quem ganhou dinheiro com isso aí? Hum. Sabe quem é que fez a fortuna? Hum. Além do Al Capone? Hum. Família Kennedy. Real? Com álcool? Família Kennedy é tudo da Lei Seca, ganhou dinheiro tudo da Lei Seca. Caralho, né? Muita grana. A cachaça é boa demais. E aí, depois virou presidente. E aí, depois, passaram ele. Passaram. E aí, dizer que foi a máfia. Pode crer. Lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Deu aquele tirinho, né? Classicão. Piau! Verdade. Eu conheço o tiro da máfia. Bem, de qualquer forma, ele foi preso, mas ele foi preso sabe por quê? Porque ele foi prisão por sonegação de imposto. Meio que nada a ver a prisão dele. Só que já queriam prendê-lo, sabia, né? Ele, inclusive, ele que é o Scarface. Que ele tem um machucadão, assim, uma cicatriz do lado da boca. Que dá prisão, né? Bem, isso acontece bastante, né? O quê? De, por exemplo, assim, ter um criminoso e prender por um outro crime. Porque já querem prender. Já querem prender e aí tu sabe que o cara fez uma outra parada. Isso. Até porque, às vezes, eu acho que esses caras são tão cuidadosos, né? Imagino que a máfia tem proteção, né? Tu não vai falar direto com o cara e o outro cara não vai falar direto. Sim, sim. Então, até chegar, às vezes, tu não sabe que o cara é o chefe da máfia. E, às vezes... Ah, e aqui é o teor de conspiração. Tá ligado aquele... Eu não vou dar spoiler. Mas em Mindhunter, uma ótima série, muito bonita, tem um personagem, um vilão, que foi preso e foi imputado nele um monte de crime. Na verdade, nem que foi imputado nele um monte de crime. Ele foi preso e, assim, foi preso por tantos assassinatos. Mas tinham 30 assassinatos. E aí falaram, não, a gente não conseguiu provar, mas deve ser esses também. Mas é porque ele limpou a imagem de várias pessoas que estão dentro da parada. Que é uma profissão também, né? E pra prisão. Por outra pessoa. Profissão? É, sempre aparece, pelo menos em filmes e documentários, essa ideia do tipo... Pô, tu saiu da prisão, de repente saiu da prisão meio perdido, não tem família mais, não tem mais nada. E aí... Ou ter uma relação muito distante com a família. Enfim, tá perdido na vida. E aí eu cometo um crime, eu preciso do... Não, era eu. Tipo, ó, tu volta pra prisão, pega mais lá, e eu te dou essa grana absurda aqui. Às vezes o cara tá acostumado com a lógica na prisão, ganha uma grana, às vezes ajuda alguém na família. Exatamente, existe isso aí também. Fica a dica pro ouvinte, né? Que quer dar uma melhorada aí nessa renda. Achar, achar. Complementar a renda. Ou até investir, fazer uma startup. Matar alguém, vou chamar uma pessoa aqui. É o Call the Prisoner. Call the Prisoner. Eu não sou bom com... Não mesmo. Eu não sei, mas eu não gosto. Agora vou insistir. Quando eu erra a piada, tem que insistir. Eu vou te ajudar aqui. Tá bom. Ou ajuda o outro. Call the Prisoner. Adorei. Call the Prisoner é a startup que vai fazer você na sua casa conseguir se safar das coisas horríveis que você faz quando ninguém vê. Que horror. Exatamente. Esse é o slogan. Embaixo, que horror. Vai ter o bonequinho que vai ser o... Que horror. Bom, mas enfim. De qualquer forma, né, cara? O nosso queridão Al Capone, ser humano maravilhoso, ele contraiu sífilis e ele morreu também de tuberculose e também de demência. Tudo junto num grande caldeirão de vida ruim. De qualquer forma, pra quem não sabe, vamos terminar o episódio, porque, ó, Al Patino... Não vou deixar claro isso aqui, que todo mundo se confunde. Al Patino é o nome do ator. Famoso. Al Capone é o nome desse cara aqui em vida real. Tony Montana é o nome do personagem. Não existe Tony Montana, infelizmente. E Scarface é o apelido tanto ao Al Capone quanto ao Tony Montana. Entendeu? É uma referência. Ah. É difícil isso. E no Poderoso Chefão não tem a palavra máfia. Não, ninguém pode falar. Não pode falar. Que maluco. Mas é sério. É igual o Valdemar, pô. Vamos acabar o episódio aqui. Por favor. Ah, então é isso. Essa é a história da máfia italiana. Me dá 40 reais. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.